Amor da minha vida, daqui até a eternidade Alô, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Tamoios Motoshow, galera Cazuza Cover no Tamoios Motoshow em Cabo Frio E vamos ter aí o evento do dia 9 ao dia 11 de abril na Semana Santa Vai ser ao lado do ginásio poliesportivo E café da manhã, camping 0800 para todos os motociclistas que vão estar presentes lá, viu galera? E eu quero mandar um abraço especial para Josi, Edson, Agnaldo e o Jota E toda a turma da Associação de Motociclistas de Tamoios no Rio de Janeiro, viu galera? Tamoios Motoshow, dia 9 ao dia 11 de abril aí em Cabo Frio Vocês não podem perder Exagerado, jogado os teus pés, eu sou mesmo exagerado Bora exagerar com a gente, bora com Tamoios, valeu! Tchau!